Música Música Assalamualaikum Welcome to my cooking channel What is the menu? What is the menu? What is the menu? We are making a healthy dish Today we are making macaroni A packet of macaroni 1 packet of macaroni 1 cup of oil 1 cup of almond oil 1 cup of almond oil 1 cup of almond oil 1 chamaço, 3 chamaço, 3 chamaço, 5 chamaço, 5 chamaço, 3 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 chama Então, vamos começar a fazer com a piaça e a piaça e a piaça. até a próxima Colore com os ovos. Mix os ovos. Mecroni com a massa e mistura e mistura. Agora vamos usar o mar detail com a massa e mistura. Vamos adicionar bem-vindo. E misturação com a massa e mistura. Se mistura, se mistura. Se mistura, mistura e mistura. Misturação com a massa. Depois de fazer a chula, vamos fazer isso. Agora vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Hoje é a nossa receita de Makanonis de Makanonis de Makanonis de Makanonis de Makanonis. Para isso, vamos fazer isso. Seja bem, vocês gostam de comer muito. Eu espero que vocês gostem de gostar de gostar. Então, vamos ver com a próxima vídeo. Seja com um novo menu. Aláfiz